Alô amigos e amigas do YouTube, vamos dar sequência no nosso tutorial da Morsa. Vamos desenhar a partir de agora o parafuso de trava e o manípulo. O parafuso de trava está aqui. Na sequência nós faremos o manípulo. Vamos começar a desenhar. O desenho PDF do parafuso está na tela. Você encontra este desenho no meu canal, em formato PDF, como também os demais desenhos da Morsa. Bom tutorial e vamos a ele. Vamos começar o desenho. Vou vir em New, Standard, Milímetro e PT, Criar, dar um clique e OK. Vou pegar Sketch 2D, vou selecionar o plano XZ Plane. Vou pegar o comando Círculo, vou vir para a tela no Center Point do Inventor, dar um clique, sair para o lado, desenhar o círculo. Vou dimensioná-lo, clicar em Dimensão, clico na borda do círculo, saio para o lado, entro com a dimensão 10 e confirmo. Vou terminar o Sketch, vou fazer a extrusão, a medida é 2 e OK. Vou fazer o Sketch da cabeça do parafuso, onde tem a entrada da chave de fenda. Vou pegar 2D Sketch, vou vir em Origem, para selecionar um plano, dar um clique em Origem, selecionar o plano XY. Vou pegar o comando Orbit, clicar na tela, arrastar para girar um pouco o meu desenho. Vou dar, clique com o botão direito e clicar em OK. O meu plano de trabalho XY é o meio da peça. Eu não consigo desenhar aqui nesse meio, até consigo, mas fica difícil para desenhar. Então, eu vou vir para a tela, vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir na opção Slice Graphics. Vou apertar a tecla F7 no teclado. Clicando aqui, o Inventor faz um corte temporário aonde está passando o meu plano de desenho. Vou vir em Front, dar um clique, ele ajusta esse plano na tela e eu vou continuar o meu desenho. Vou dar um clique para tirar o plano. Vou pegar Line. Vou pegar aqui o meio da linha, fica a bolinha verde. Dou um clique, saio para cima. Dou outro clique, deixo a linha vertical. Botão direito do mouse, fecho o comando Line. Vou pegar o comando Arc. Vou dar um clique nesta linha. Vou vir no outro canto do desenho, dar um clique. E dar um clique para desenhar o meu arco. Terceiro clique. Botão direito do mouse, sair do comando Arc. Vou desenhar outra linha para fechar o desenho. deste ponto, meio da linha do desenho, até a extremidade do arco. Botão direito do mouse, ok. Vou dimensionar o sketch. Dimensão. Vou clicar nesta linha. Sair para o lado, dar outro clique. Aqui tem 2.5. E dar ok. Vou dimensionar o arco. Clico na borda do arco. Saio para o lado. O raio é 6.25. De acordo com o nosso desenho no PDF. Está restringido o desenho. Mudou de cor as linhas. Vou terminar o sketch. Vou pegar o comando Revolve. Ele seleciona o sketch. É o único que tem na tela. Ele já me pede para selecionar o axis. Vou clicar no centro do desenho que eu acabei de desenhar. Ele já faz o Revolve da peça inteira. Vou dar ok. Está feita a minha cabeça do parafuso. Vou desenhar o rasgo da chave de fenda. Vou vir em 2D Sketch. Selecionar o mesmo plano novamente. XY. Vou vir para a tela. Clicar com o botão direito. Pegar Slice Graphics. Para eu desenhar no meio da peça. Vou aumentar um pouquinho. Ajustar um pouco na tela. Vou pegar o comando Retângulo. Vou vir mais ou menos aqui em cima. Dar um clique. Desenhar o retângulo. Botão direito do mouse. Fecho o comando Retângulo. Agora vou restringir este desenho. O tamanho do rasgo. Vou pegar a dimensão. Dar um clique aqui nesta linha. Sair para o lado. Dar um clique. Vou olhar no meu PDF. É 2 por 2. E no centro da peça. Vamos voltar para o Invento. Então aqui é 2. Ok. Vamos afastar a tela. Continuamos em dimensão. Vou clicar nesta linha. Sair para o lado. Dar outro clique. Entrar com a medida. 2. E aceitar dando outro clique. Vamos pegar restrição vertical. Clicar no meio desta linha. Bolinha verde. Clico. Vou no Center Point do Inventor. Dou outro clique. Centralizei na vertical. Vou pegar o comando Dimensão. Vou pegar esta linha. Dar um clique. Vou vir no Center Point do Inventor. Dar outro clique. Sair para o lado. E entrar com a dimensão. 2.5. E vou terminar o meu sketch. Vou fazer o comando Extrude. Ele já pega o meu sketch. Eu vou falar que é para os dois lados. É simétrico. E vou falar que é a extensão. Vou pegar a opção ao Tudo. E vou pegar a opção de tirar material. Cortar. Pronto. Está feito o nosso rebaixo para a chave de fenda. Vamos dar OK. E salvar o nosso trabalho até aqui. Save. Vou entrar com a descrição. Parafuso. De trava. Save. Vamos continuar o nosso desenho. Vamos para o PDF. Vou continuar desenhando o corpo do parafuso. Nós temos aqui um diâmetro de 4 e 8. Por ponto 5. Vamos voltar para o invento. Vou pegar o comando Sketch. 2D. Vou pegar o comando Orbit. Vir para a tela. Rolar. A tela. Botão direito. OK. Vou selecionar esta face do parafuso. Vou pegar o comando Círculo. Dar um clique em Center Point. Sair. Dar outro clique. E vou dimensionar o meu círculo. Dimensão. Clico no círculo. Saio para o lado. Entro com a dimensão 4.8. E confirmo. OK. Terminei o Sketch. Vou pegar o comando Extrude. Ele seleciona o Sketch. A dimensão vou alterar para 0.5. E OK. 2D Sketch. Selecionar esta face. Comando Círculo. Center Point do Inventor. Dou um clique. Puxo para o lado. Vou dimensionar. Clico no círculo. Saio para o lado. Dou um clique. Vou entrar com a medida. 6. Confirmar. Termino o meu Sketch. Vou fazer o Extrude. Pegar o comando Extrude. Vou confirmar. 6. OK. Vamos voltar para o Inventor. O 6. OK. Está feito o corpo do parafuso. Vamos fazer a ponta. 2D Sketch. Selecionar esta face. Comando Círculo. Center Point do Inventor. Puxo para fora. Dou um clique. Dimensão. Clico na circunferência. Levo para fora. Dou outro clique. Vou entrar com a dimensão. 4. OK. Vou terminar o Sketch. Seleciono Extrude. Aqui é 2. OK. Está pronto o meu parafuso. Vamos fazer a rosca e o chanfro. Vou clicar em Home. Vamos pegar 3D. Rosca. Ele pede para selecionar uma face. Vamos dar um clique nesta face. E vamos fazer a especificação da rosca. O Inventor já pega o tamanho do diâmetro que está lá. Já coloca o tamanho como 6 e me dá M6 por 1. É o que eu quero. Não preciso alterar. Só aceitar. OK. Está feita a minha rosca. Vou fazer o chanfro. Vou clicar neste canto. Vou colocar a medida. 0.5. E dar OK. Está feito o meu parafuso. Vou alterar o material. Clicar em Generic. Vou digitar S para chegar próximo da opção que eu quero. Pegar Stanley Steel. Está finalizado o nosso parafuso. Vamos salvar. OK. Vou continuar desenhando. Vamos desenhar o manípulo. Temos as dimensões. Vamos para o Inventor. Vou começar um desenho novo. Standard, milímetro e PT. Clico duas vezes. Vou pegar 2D Sketch. Selecionar o plano XZ. Vou pegar círculo. Vou dar um clique no Center Point do Inventor. Sair para o lado. Vou pegar dimensão. Clicar na aresta do círculo. Sair para o lado. Dar um clique. Entrar com a dimensão 6. Confirmar. Termino o meu Sketch. Vou pegar o comando Extrude. Vou selecionar a opção simétrico para os dois lados. Vou entrar com a dimensão. 8, 4. E OK. Vou dar dois cliques na tela com o rolete do mouse. Vou pegar 2D Sketch. Vou vir nessa face superior. Dar um clique. Vou desenhar o círculo. Dar um clique no Center Point. Sair para o lado. Pegar dimensão. Clicar na aresta do círculo. Dar um clique no lado de fora. E entrar com a dimensão. 4 milímetros. Confirmar. Vou terminar o Sketch. Vou pegar o comando Extrude. Selecionar o círculo. Aqui é 10. OK. Está feita também a ponta superior. Vamos dar dois cliques na tela com o rolete. Eu vou fazer um mirror. O mirror é espelho. Vou fazer um espelhamento deste corpo. Aqui embaixo. Então vou pegar o comando espelho. Mirror. Ele pede para selecionar o feature. O feature é Extrusão 2. Vou selecionar. Ele pede para selecionar um plano. Vou clicar. Vou vir em Origem. Vou selecionar o plano em que eu fiz o desenho. No caso XZ. Dar um clique. E OK. Ele fez o outro corpo lá embaixo com o espelho. Espelhou esta parte para baixo. Em relação ao plano central. Dois cliques na tela. Vou salvar o nosso trabalho. Vou digitar Manipulo. Save. Vou trocar o material. Vou em Genérico. Vou digitar S. Vou rolar um pouco. Pegar Stanley Steel. OK. Salvar novamente. Está terminado o nosso tutorial do Manipulo. Se você gostou deste tutorial. Dê o seu like. Dê a sua joinha. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe. Ajude-nos a melhorar os nossos tutoriais. Obrigado. Um abraço.